Vamos lá, virar? Gosto de dar o que pede de vocês Olha, vem de santo, vai lá Uma luz serecal Sem as sombras deslizar Olha aqui pra mim Os discípulos sozinhos Vão reino do patrô Sem Jesus acompanhar Mais, olha E de repente o céu se fecha E o forte não nos beija E começa a nos beijar Vamos ficar preocupados Pois o vento contrário É levar Não nos agarrar O mar A brilha sonha como Envolução do ladinho E o pior que vem Jesus estoura sozinho E já cansado de remar O que fazer Mas vem a hora Em que sentiram Pede de si Oh Tu vamos no outro Eu que vou descer Descer Olha aqui pra mim Lá vai caminhando Descendo o mundo Tranquilo Com a mulher de Deus Criando corações A frente Chegando na praia Eu não vou te pecar Pra dar lembramento E agora O que Jesus fará Chegando no dia Na praia Grande Para a frente O vento contrário Querendo parar A missão Mas quando passava Perceberam que era O andar do mestre Tirou a sara O andar do mestre Pra passar Começou a dizer Essas palavras Não quero sorrer Já posso sorrer Já quero sorrer Só quero sorrer O andar do mestre O andar do mestre A cara do mestre É Cristo Eu sou uma pessoa Eu sou uma pessoa Com a mulher Eu sou uma mulher Eu sou uma mulher Eu sou uma mulher Não quero dizer Que eu não O andar do mestre É a tristeza Já acaba Já quenta Dispensa Hoje não vai perder O quarto da tua vida Mas se o meu cantinho Te separa Mas se você Mas se você Eu já posso Eu sou um dia Quem tá sentindo o meu sonho aqui? Quem tá sentindo o meu doutor, velho, meu filho? Quem tá sentindo o meu amor da canela? O meu amor de Deus, o meu amor de Deus, o meu amor de Deus Com a mulher de Deus tá sentando corações apresentes Chegando na praia, no quarto do monte Sem pegar Na batalha da mente agora Os cristãos não falam Chegou o mundo que não avai Trote para a frente O mundo do pai Deu o lado da condição Mas comandam Que se mete agora a turma Que é o desafio da nossa Amor de Jesus Encontrando Nada queimamos Encontrando Nesta tua casa Igual te acordou Mas tua queimou Que é o teu Que é o teu Olha aqui você Mas quando viram seus carros Sobre as lágrimas Vibram os laborados Meu Deus sabe o que mudava Olhe rapidamente O meu Jesus Começou a dizer Quem tem quebrar Outra coisa Eu não vejo o que estarei Então pegue lá Novo o que? O que novo governo É puxado Que é o meu! Que é o meu! É Pai da rua É Pai da rua Mas não vai crescer O ladrão da proteção Mais de uma peste você vai Olha o que vai encontrar Mas se você olhar Por cima Já que eu Mais de uma peste você vai Mas se você olhar Por cima Aparei Aparei E é que o homem parece casal Mas foi pra gente É nessa hora que Jesus Sobrou na promessa lá de si Vem o que eu vou dar pra você Vem o que eu vou dar pra você